Vamos pra lá, Tiazano? Vamos fazer uma... Salve, salve galera! Vamos ver se vai chegar a notificação pra todo mundo, né? Esperar o pessoal tá entrando na live. Esperar a turma entrar aí, Tiazano. Luiz! Salve, salve galera! Vamos comentar aqui da cidade que vocês são. Vamos ver se essa live vai chegar pra mais pessoas. Quem for chegando vai deixando o like. Ana, boa noite Ana. Mônica Teixeira, boa noite Mônica. Então pessoal, a gente está aqui num local. A gente acabou de fazer, né? Uma mega super trollagem pra vocês que vai amanhã no canal com o Pietro que está retornando aí, né Pietro? Mega trollagem. Galera, o que nós aprontemos hoje, né? Precisamos aí do inscrito, do André aí, né? Que fez a parceria da gente estar fazendo esse vídeo. Tá aí o Luiz. Salve, família. Olha o que aconteceu, galera. Galera, fica esperto que olha o suador que está o Luiz aí, ó. Galera, o vídeo que vai amanhã pra vocês. A gente está aqui num local. O local, né? Da Rafaela. Ana, meu filho Diogo de 7 anos. Adoro vocês. Um abração, né? Pro Diogo aí, que Deus abençoe. Vamos lá, Piazano. Galerinha, quem estiver na live, vão deixando o like. Luiz, vamos só passar o K2 aí, né? Cuidado que tinha uns pregos aqui de Piazano. Aonde que tem prego aí? Pode pisar no meio. Galera, depois de um mês, o Pietro está retornando, hein? Você viu os barulhos que estavam fazendo aqui de hoje, cara? A hora que nós estávamos gravando aqui, essa senhora, cara. A hora que eu deixei vocês aí. Galera, esse vídeo que vai amanhã pra vocês, ó. É, Vilma Lourdes de Jesus. Oi, meninos. Boa noite pra vocês. Boa noite. Mônica Teixeira, maravilha. Que maravilha, permanecer essa equipe. Amo vocês. Obrigado, que Deus abençoe. Que bom o Pietro de volta. Saudades, meu amigo. Estou vendo vocês aqui de Cascavel. Um abração pra Cascavel Paraná, né? Pra Vilma de Lourdes, né? Eu vou revezando aqui. Depois não vem ler os comentários aqui. Olha isso. Tem 45 pessoas na live. Meu filho adorou a trollagem que a sua esposa fez com você. É, foi sacanagem. Ele, ó, galera. Vocês vão ver o que a gente aprontou hoje pro Pietro, galera. Vocês vão ver o que a gente aprontou pra se pegar aqui, ó. A gente já gravou o vídeo. Estamos aqui no local, né, que a gente... Galera, vocês vão dar muita risada, mas ele mereceu, cara. Dizem ele que tá com uma namoradinha. Por isso que não tá indo gravar. Medo do quê? Dizem que o homem virou medroso, galera, né? Depois de criticar o Néu... Nem vou falar, senão o cara chora aqui, né? Criticaram o Pietro e a... Néu... E esse aqui é o... Galera, a gente encontrou esse cara aqui, ó. Juro. Uns seis meses atrás, conhecemos ele aqui nesse local, galera. Ele vem aqui pra fazer uma investigação e se deu mal, né? E ele participou quantas? Uns três vezes, né? Não, mais. Mais? Mais. Que ele já gravou com a gente, né? Ele foi na... Na lenda do Cigano Garcia, lá, né? Viu? Opa! Olha aí, ó. O que que foi isso? Tem alguém aí? Será que é lá embaixo, mano? Será que chegou alguém aí? Ô! Tem alguém aí? Ou é lá em cima, cara? Tem alguém aí? Eu acho que é pomba. Será que é uns pombos? Sim. Eu acho que é turismo. Esse local aqui é muito gigante, cara. Muito gigante. Pessoal, quem estiver na live aí, não esquece de apertar o dedinho no like. Pra tá chegando mais pessoas aí, né? Mano, imagina cair lá embaixo, cara. A altura que é, né? Você caiu lá de cima, né, Luiz? Uma vez. Lá de cima aqui, ó lá. Segunda laje, né? Esse lugar é horrível, viu? Galera, esse local é sinistro. Cadê dois tá aí? Vamos lá, onde que tem o... Onde que tem o resto lá de um santo lá. Onde que o pessoal faz trabalho. Galera, vamos ver se algum de vocês... Vai acertar que santo que é esse, galera. Eu não sei o que é agora, né? Se tiver alguma presença aqui também, né? Deve se manifestar. Agora há pouco a gente escutou alguns barulhos aqui. E, ó, que com o Júlio morava, né, Piazano? É, com o Júlio ali, não tem que ir lá no final, né, mano? José... José Lopes, boa noite. Josefa, Fabiano, salve, Guerreiros, Jenis, boa noite. Que bom que o Pietro voltou. E voltou, galera. O que a gente aprontou pra eles... Ô, Piazana, pra cá. Ó, pessoal. Quero ver aqui, ó. Quem vai saber que santo que é esse, né? Olha aqui, ó, galera. Aqui tinha um... Não sei se era um trabalho ou o que que tinha aqui. Olha aqui, ó. Tem um santo aqui, ó. É um... Viu? Eu acho que era dois santos, Piazana. Olha aqui, ó, agora que eu vi. Eu acho que é dois santos. Olha aqui, ó. Viu? Aqui era um homem. Um santo de um homem. E aqui... Era um santo de uma mulher. Confirma? Sim. Ou pode ser a cabeça dele. Será? Não, não é a cabeça não, cara. Galera, não sei... Eu não sei... A gente não tem... Não tem toda certeza se a gente pode estar tocando aqui, ó. Quem tem o conhecimento, galera? Será que a gente toca ou a gente não toca? Oi, João. O que foi? Escutou, Pietro? É, sim, mano. Meu Deus do céu, ele passou alguma coisa atrás do Pietro. Mas, Pietro, passou alguma coisa? Parece que você arrastou, não tinha um santo. Como se estivesse arrastando. Viu? A Arsoft está com alguém? Está com você? Não, só para entender. Boa noite, João. Que Deus te abençoe. Seu trabalho. Vamos jantar. Eu moro em Minas Gerais, em Timóteo. Acredita que meu nome é Natália? Eu sou a sua maior fã. Um abração, hein, Natália? Que Deus te abençoe. Salve, meninos. Estamos juntos, Verônica. Olha o que vocês viram. Mano, eu juro que a hora que eu estava lá, agora eu vim para cá e já me deu uma tontura, mano. Eu acho que não é para mexer naquele negócio lá, não, cara. Rosana, eu acho que eu tenho uma vela aqui. Olha o tamanho dessa barata, mano. Galera, esse local aqui é crivado esse bicho aqui. Está com você? Uma vela aí, Luiz? Ah, não vou ter que ir com a isqueira aí na mochila, né? Senão a gente ia acender uma vela para ver se você... Escutou? Opa. Olha, galera, eu acho que está pegando ao vivo para vocês algumas manifestações aí. Galera, eu vou passar aqui para a câmera aqui para o... Tudo não improviso aí, galera. Cuidado de não tocar na tela. Pessoal, a gente já gravou o vídeo novo, né? Está aqui, acho que a qualidade não está... Mano, está falhando. Será uma pessoa que está aí, mano? Sim, mano. Está barilhando bem fundo, né? Eu tenho os carinha lá em cima, mano. Os caras dormem lá na parte de cima, lá, mano. Porque a galera, o pessoal não frequenta desse aqui, mano. Eles falaram, quem vê esse aqui é só usuário de drogas, né? Porque os caras estão no adrenalina. Aí... Todo mundo escutou, né? Escutou? Foi aí que entrou. Quem que não tem? Está com os piadas. Falando esse aqui. Tem mais algum? Está aqui no meu bolso, meu. Nossa, que nojo. Tem gente jantando aqui, nem para mostrar. Virou um banheiro. Quantas pessoas na live? 51. Está 59 pessoas. Pessoal, quem estiver aí na live, vá deixando, né, Luiz? O like e o comentário, né, pessoal? Comenta aí. Fala aí, galera. Josefa Dezerra. Amo muito vocês. Boa noite, galera. Que Deus abençoe vocês. Não toque nisso, João. Sou foda de Itapurá. Mato Grosso do Sul. Eliane. Olá, meninos. Mato Grosso do Sul. Não bota nada, Luiz. Não bota nada, Luiz. Não bota nada, Luiz. Não bota nada, Luiz. Olha aí, Pedro. Olha aí, Lívia. 69 pessoas. Lendo os comentários aí, Luiz. Falando com o pessoal, mandando salve aí. Célia, Regina. Pietro vai voltar. Será que volta? Não vai sumir dessa vez, Pietro? Nossa. Será que volta? Olha aí a bolsona, galera. Olha o que eu achei, cara. Não dá pra você pegar. Sei. Tassiane. Já deixando meus super likes. Meus comentários pra compartilhar e pra futurizar seus comentários. Quem deixar muito like aí é uma vez de cara desfilar na passarela. Nossa. É, mano. Tá de boa, né? Não, vai. Se ela chegar... Mano, quantos likes tá aí, Luiz? 96 likes, cara. 96? Eu acho que uns... 110. 110. Espero que o Pietro comece a tirar o André de fila, a primeira vez. O André, daí você deu... Mano, vamos colocar no método de like, galera. Achei uma bolsinha. Ah, 100 likes já, mano. 100 likes? Mais 10 likes. Mais 10 likes. O Pietro. Ele chegou agora. O André também não veio gravar, né? Conta você. Tira pra... Tira pra... Não, galera. O... Quem... Quem é na espada vai desfilar nesse... Cadê? Vai, comenta aí, pessoal. Quem vocês querem que desfile primeiro? Quem vai desfilar nesse corredor aqui, ó. Com essa bolsinha, galera. Vai ter que andar. Não adianta... Andar assim. Tem que... Livramento, André, de salve, João Luiz e bem-vindo, Pietro. Vamos lá. 104 likes. Erika, boa noite, meninas. Um forte abraço. Anéries. Ai, que tudo. Comenta aí, galera. Quem que vai desfilar? Vem que... As imagens já estão desfilarcidas, né? Meu santo. Galera, qualidade mesmo. O celular a gente tá gravando, a gente tem um... Olá, o João é o primeiro, cara. Ei, ei, ei. Você tá com voto, tá com voto. Não, eu não pôs os 120 likes. Se tiver... Não. Não, não. Um pô, André. Um pô, André. Ô, galerinha, vai. Vocês me curtem mesmo, comentam quando vai desfilar. Não, não é. Se vocês gostam, vocês deixam 9 likes já. Não, não. Vai lá. Ô, Luiz. Ô, Luiz. Não, eu não tenho nada aqui. Não, o Luiz também é bom, né? Olá. Chegou a 100 mil likes, eu vou fazer. Tacou 3, tacou 3, João. Você tá... Tá com 3, ponto. Quantos likes? Ô, André, tá com 3 também. 109, tá com 109. Cadê o Pinto, cara? Falta um like. O André, mais um. 110. 110, agora. Não, 120 likes que eu faço a frente. Mas depois você vai comigo. Não, o Luiz também vai. O Luiz também vai. Ele é assim, ó. Boa noite, Mara. Oi, lá. O André tá com mais. É, Pedro. Ih, olha, galera. Eu acho que eu vou ter que... Vai ter que virar aqui a bolsinha assim, ó. O João vai ficar legal com a bolsa. Marlene. Galera, eu... Falta, tá vindo batom, né? Não. Como que você vai desfilar? Mostra o teu dom? Eu não sei. Não faço ideia. Vai. Não tem ideia. Eu vou dar certo. 111 likes, mano. 120 likes, galera. Vamos lá. Vamos desfilar. Ó. É sério mesmo, cara. Tem que... Boa noite, Jirzina. Jirzina. E no escuro? Boa noite, Jirzina. E no escuro. Ó. Deixa eu amarrar minha calça aqui. Essa calça... Galera, eu emagreci 24 quilos. Mentira. Railda Santos. Boa noite, meninos. Manda boa noite aí, pessoal. Pra Railda. Vai, vai, galera. Fala aí, pessoal. Boa noite, Jussara Veloso. Boa noite, Jussara. Boa noite, Jussara. Minha sogra, né? Olá, boa noite, meninos. Ou isso. O João tá péssimo pra desfilar. 114, o João tá... Ensaiando. Com a bolsa. Com a desbata, Jussara. Cara, agora parada. Boa noite, eu quero ver o Luiz desfilando aí. É, aí... Não, tô perdendo, tô perdendo. Já. 118, cara. Mais dois likes, eu vi um desfilo. Mais dois. O André. Olha lá, o André ganhando mais um voto. Mas é, claro que o cara do Vêncio nos vota. Vai, já abre a camisetinha assim. Você vai ter que tirar de baixo. Quantos que tá? Quantos batem com o André? Vai, pessoal. Começa a votar aí. Ele volta. Vai, vota aí, galera. Vai, vai, vai. Que estamos chegando a 100. Mais um like, galera. E é a hora de desfilar. Cuidado, não vão distrair o fantasma. Ele vai passar... Arrastei em vocês. O louco, né? Sério mesmo, galera? Vai ter que ir no escuro aqui, mano. Arrastei, morreu. 720 likes. Cara, eu não sei se eu... 120, galera. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, Ranzinha. Não, você... O Pietro na passarela. Mas quem que votou mais quem quiser? Não, é você, daí o André, daí o Pietro lá. Agora que eu vi que a sogra tá lá. Não, não. Mas ficou complicado, cara. 124 likes. 81 pessoas. Vai lá, vai lá. Vai lá no final, lá. Tu que votar? E, João, aqui, ó. Pega esse que eu ia... Vai lá, Pietro. Não, não, não. Vamos caprichar aqui. Vamos desfilar só com esse. Galera, vamos chegar a 150 lá. 150. 150, Luiz. 130, ele. Não, não. 140, Luiz. 150. 150, Pietro. E o Pietro é com esse aqui, ó. Claro, 150, né, cara? 150 likes, o Pietro vai, ó. Nessa line, galera. É eu? Olha lá, tá bastante voto pro André, cara. Ó, pode ter trecho aqui, cara. Não, não. Não, não, não. Tem bastante quatro gols, né? Não, não, não. Coloca o André. 150 ou o Pietro? Pio, pior que eu não sei se, galera, eu não sei se possam assim, porque tá complicado, viu? Quantas coisas deixaram-se com coragem, Pietro. Tá agarrando, tá perdendo. Vai lá, mãe, tem que votar. Vai ver que vai até o final. Tá pegando ele? Tá. Não, não. Mano, eu penso no breu aqui. Você olha no... Ele tá cagado, viu? Foi mesmo. Ô, Léo, tá passando o vulco aqui, mano? De pé, cara? Mano, esse é o tal e não dá pra brincar, mano. Tá, segura aí, segura aí que eu vou assustar. É, Vila. Luiz, manda um alô pra mim e minha mãe. Alô, flor do caribe, para a sua mãe. Isso foi dos meninos, amo vocês. E para de folia, mano. Não, 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 velho. O quê? Esse tipo de folia... Mano, esse local não dá pra abusar por causa da Rafaela, mano. O que ele tá abusando, hein? 81 pessoas, Luiz, irmão? 132 likes. Agora é vez do André, cara. Vez do André, vai, André. Bateu. É, 140, Luiz. E 150 likes o Pietro com... Não tem um negócio aqui. Com o sujinho. Com o sujinho. Com o sujinho. Com o sujinho. Mandando sal. O pessoal tá comentando se não tá mandando abraço pra turma, Luiz. 140 já passou até o... Até o Luiz, já. Quando chegar a 50 é ele. Pega essa outra lanterna aqui pra mim e... Agora? Então, o escrito aí vai tá andando... Não, mas é pra desfilar igual um baguncinho, cara. Eu vou desfilar. Eu vou tentar andar normal. Não, vai. Dobra a mãozinha e... Foi. É, ele tá indo normal, hein? É, ele tá indo pra caralho, cara. Passa, galera. Obreu lá, ó. Olha nas salas do corredor pra você ver. Luiz, manda um salve pra... Taciana. Salve, Taciana. Alô, alô. Flor, João. Minha mãe, com 80 anos, ela é sua fã. É um prazer, né? Imenso ter essas pessoas sempre do nosso lado, né? Às vezes até crianças, galera, de 5, 7 anos, sempre tá nos assistindo, né? Isso que é a diversão. E, galera, olha aqui, ó. Pietro, chegando sua hora. Vai, Luiz, vai, 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 vai você já, porque o... Falta dois likes só pro... Uou! Ai, não vou. Não vou mais. Não vou mais. Vocês viram, mano? O cara não foi venido. Se eu for lá, visse que alguma coisa não precisa, eu desfilar, né, mano? Não, vai desfilar sim. E agora que ficou mais tempo, galera, tá pegando barulho aqui, não sei se... Tá pegando pra vocês, mas é manifestações. Arrasa, Pietro. Já passou, Pietro. 151 likes, 153 likes. Vai, Luiz, vai, vai, vai. Pega a bolsinha aí. Vamos. Deixa eu ir antes, mano. Vamos a compras, amigo. Galera, olha aqui, ó. Dá a bolsa, dá a bolsa pro Pietro. Vai um só, sozinho, vai. Galera, aí é a hora de vocês fazerem isso daqui, ó. Olha aqui, Pietro. Tira um print, pessoal. E marca o Pietro. Tira um print, galera. Marca o Pietro na... Opa. Vai, 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 no escuro. Galera, ali é um breu. Olha lá. Total no escuro, galera. Só vem um ponto de luz lá no final. O André foi assustar ele. Ui! Pera aí, meu cara. Olha, que desculpa. Vou, vou, vou. Oi, galera. Você viu, vou. Olha os barulhos. Olha. Pera aí, pera aí. Olha, galera, agora é tenso aqui. Agora o negócio é for sério, mano. Deixa eu ver, né? Pô, vocês ouviram, né, mano? Ouviram, né? Galera, aqui, hein? Ouviram. 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 fazer um negócio que parece que começou as coisas a acontecer aqui, galera. Imagina, mano, a gente conseguisse filmar, né? Ao vivo, né? Uma manifestação, não. Uma aparição, né? Manda beijos para mim, Adriana, Renato e Rosicléia. Um abração aí. Márcia, Cristina, assustador esse local. Esse local é... Galera, vamos... A gente já passou e falta o Luiz desfilar, né? E, galera, não é nem zoeira. 180 likes, lembra? 180 likes, já. Vai, 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 Luiz. Vai, 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 vai. Não é nem zoeira, é um escuro muito, sabe? Galera, sério mesmo, olha aqui, ó. Vou desligar a luz aqui, ó, galera. É um baita corredor. E olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Parece uma pontinha. Só um pontinho de luz lá, cara. Eduiz, sem esforçar. Olha, galera, só um pontinho. Salve, João. Salve, Luiz. Salve pra minha amiga. Con... Como que é? Concitaraújo. Concitaraújo. Se não for isso, corrija aí que a gente já corrige aqui. Eulina e Nil e Adriana Sheila. Todos nesta live. Olá, meninos. Beijinho aqui de Portugal, ó. Um abração aí pra Portugal, né? Vixe, Maria. O Luiz e sua namorada ver você vestido desse jeito, vai... Chegou, galera. Pegando... Vai nada. Vai, vai, vai se vestir, sim. Viu? Que azar. Acalmou o negócio aí, né? Vamos lá? Galera, quem quiser ajudar o canal aí... Não, não. Com medo. Deixa seu like. Manda um salve aqui para Prataciba, o interior de São Paulo. Boa noite. Sou seu fã. Regiane. Josefa. Manda um salve pra mim. Livramento Andrade. Um salve. Vocês estão com medo, Piazada? Eu vou na frente. Eu vou sozinho. Não, ô Luiz, vai mesmo. Vai, pode ir. Foi. Não, ô, ô. Não fica por isso. Parou, Piazada? Os caras estão com medo, cara. É gente. Vai lá no fundo? Quem está aí? É. Quem está aí? Quem está aí? Vai. 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 Será que está pegando na live, mano? Galera, comenta aí se está pegando na live. Está fazendo muita manifestação aqui. Vai. Ficou feita o negócio, viu? Piazada. Os caras aí, ó. Nós, galera, fomos fazer uma live aí, brinho. Vamos dizer, né? Ficou me arrepiado. Entretenimento. É entretenimento, galera. Né? Uma diversão aqui pra vocês. E começou o bicho pegar aqui, né? Faltou o Luiz de desfilar. Meu, só que sabe o que que é, Piazada. A gente que estava aqui, mano. Quem está aqui, mano. Se tem alguma manifestação, é lá de cima, mano. Sim. Mas eu acho que não tem como segurar isso. Hã? Acho que não tem como segurar assim, Marcos. Ah, algum dia deve ter, né? Mano, você é fera. Sei que o Ulisses já veio para Martinópolis, São Paulo. Quero que vocês venham, né? Se Deus quiser, a gente vai estar indo um dia aí, né? Galera, já estamos chegando a 170 likes, né? Graças a Deus. Graças a cada um de vocês que nos acompanha. Vamos voltar lá no santo? Eu quero... Galera, vocês aí também, né? Eu quero que vocês... Galera, tem um Pix fixado em cima aí da tela. Quem quiser dar uma força, né? Ajudar o canal aí. Tá de gracinha, né? Galera, quem quiser ajudar o canal, tem um Pix fixado aí em cima. Manda valor aí para estar nos ajudando com gastos e despesas, né? O Pix está fixado em amarelo, galera. Pode clicar em cima dele. Ele vai aparecer para ver o Pix aí. O... É o telefone, né? Galera, olha aqui, ó. Essa minha lanterna está indo, pesando. Olha aí. Pessoal, comenta aí para a gente o que vocês acham que santos são esses, né? Tem um santo aqui. Quebrado. E tem mais um aqui, ó. Galera, aqui... Mano, se eu não sei, cara... É a marinha e a padilha, galera. Eu não tenho total certeza. Porque tem só um pedaço aqui, ó. Comenta. O que vocês acham que é? E aqui, ó, tem mais um santo, viu? Pega ali para nós, André. Pega ali para nós, André. Pode tocar nele. Ó. Com licença, né? A gente pega com licença. Olha, André. Acabaram quebrando, né? A cabeça. O que é isso aqui, ó, galera? E também tem... Pode pegar isso aqui, André. Olha, André. Isso aqui, ó. O que será que é, André? Se passar na água, André. Será que era daí, ó? Não, não é, mano. Não. Não é. Não é. Porque é de uma mulher, né? Opa! Vem, tá aí. Sai. Ó, galera. A gente tá mexendo aqui, ó, num negócio, né? As manifestações faltas. Vem aqui, Piazão. Nossa, tem água aqui. Ó, traz uma lanterna aqui, Piazão. Traz uma lanterna, que essa tá acabando, cara. Viu? Só poupa a lanterna, Luiz. O que foi? Me dá, me dá essa outra lanterna aqui. Tá, mano? Viu? Vamos focar aqui, Piazão. Nossa, mano. Tá quase em cima aqui, não. Só que tem alguém lá em cima, cara. Lá naquela parte de cima lá, mano. Viu? Você quer dar uma geral ali, André? Dá pra ir? Viu, galera? O André vai ir lá só pra nós, só pra nossa segurança. Só pega a pistola aqui do Pietro. Não. Ô, Pietro, vai junto? Então, eu vou ficar aqui com o Luiz. Dá uma lanterna pra eles lá, Luiz. Só cuidado. Não, pode ir. Qualquer coisa, vocês avisam a nós. Luiz, pode ficar aí. Vem aqui, Luiz. Vamos mostrar aqui, pessoal. Galera, o que vocês acham que é essa daqui, ó? Galera, esse local é macabro, né, Luiz? Esse é macabro. É, meu sobrinho de... Meu sobrinho, Inácio, é muito seu fã. Mande um forte abraço pra ele. Sergipe. Sergipe Lagarto. Um abração aí, né? Pro Inácio. Que Deus te abençoe. Um abração. Galera, quem for chegando na live, vá deixando o seu like aqui pra estar nos ajudando. E, se possível, a gente vai começar a fazer essas lives aí, Luiz, né? Direto a gente tá trazendo essas lives legal, bacana pra vocês, pessoal. Com muito amor, muito carinho. Tem nada? É uma estação mesmo, né? O K2, Pietro, tá com quem aí? Vamos passar o K2 aqui? Pode ir lá. João, fiz um Instagram hoje, segui vocês, obrigado. Andrade, livramento Andrade, né? Equipe velha da Paraíba, toma muito cuidado, meninos. Oi, João, tô chegando. Palhaço de pano. Pé de pano. Adoraria ir em uma lenda com vocês, Ana da Silva. Ana, pode chamar lá no Instagram do Perseguição Sobrenatural, né? Que a gente pode marcar se tá fazendo uma investigação aí. Galerinha, olha o santo aqui, ó. Ô, 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 passou gente aqui, mano. Tem gente aqui embaixo. Eu vi, mano. Você viu? Eu vi a sombra dele. Tem gente aqui. Ô, André. André, atrás dele, atrás dele. Vamos, 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 vamos pensar. Vem, 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 vamos ver quem que é. Manda um salve para mim, Cícero. Um salve, Tantas Bahia. Já deixando um like, super likezão, meus comentários para compartilhar e fortalecer seu canal, João, Luiz, Pietro, Adriano. Mande um abraço, um abração. Eu vi. Ares Verônica, você chegou a ver alguma coisa que pegou agora aqui na câmera? Razendo a cachoeirinha em Tassipar seria top. Tem mais um integrante? Tem, na verdade, o André é igual o Pietro, galera. Ele é inscrito no canal, né? A gente encontrou ele aqui uma vez numa lenda, que ele estava vindo aqui. Acabou andando ruim, daí ele começou, né? Vem, acho que mais, sei lá, mais cinco vezes, mais, com a gente fazer investigações. Só que ele também, galera, se manda mensagem, ele fala, ah, eu não posso, é meio medroso. Ele está namorando, né, Matheus? Não tem trabalho. É igual o Pietro, está namorando? Não, estou. Quem que está namorando? Diz que conheceu uma fã aí do canal e está firme e forte, Pietro. Galera, a mega, super trollagem que nós fizemos com ele hoje quase chorou. Está assusta. Quase chorou hoje, né? Viu? Sabe onde que a gente pode mostrar? Aonde? Pessoal? Lá na seita. Aonde que eles faziam os rituais? Verdade. Galera, comenta aqui, vocês querem que a gente mostre para vocês aonde que eram feitos os rituais pela seita satânica? Né? Tem um lugar, é nesse lugar aqui, galera. Esse local é imenso, galera. Imenso, imenso, imenso. O que a gente pode filmar aqui para vocês a gente filma, mas tem parte aqui que não tem acesso, né? Que cidade vocês são? Sou de Fortaleza, Ceará, Nordeste. A gente é de Irati, Paraná. João, aquele espírito no cemitério não apareceu mais? Não, não apareceu. Boa noite, família. Perigoso, João. Na live. Salve, céu. Galera, comenta aqui se vocês querem que a gente mostre aonde que eram feitos os rituais da seita satânica. Boa noite, João. Luiz. Todos vocês. Acompanhe o seu canal. Muito legal. Galera, o problema é que não está chegando muitos vídeos, né? Para vocês, galera. Não sei o que está recomendando, o que está acontecendo, né? Num período para cá, né? A boneca, o que você fez, galera? Galera, a gente, junto, amanhã, junto com o Pietro, a gente vai estar fazendo os vídeos, sabe? Deu uma travada aqui mais, né? Vamos subir lá, o Pietro, mostrar um pouco, aí a gente já vai encerrar. Quem pega aqui para mim? Cala, perna. Vamos mostrar a parte da cesta. Foi lá ter um passarinho. Com bastante honra. Então, galera, vamos deixar, vamos chegar nos 230 likes aí, galera. Estamos quase. Então, pessoal, vamos lá mostrar para vocês a parte da seita. E vem chuva, galera. Vem chuva. Vamos subir aí. Sabe? Mais três likes, galera, para a gente chegar aí na meta dos nossos 230 likes. Ih, já passamos, Pietro, 231. Foram mais quatro likes. Vamos lá mostrar a parte da seita, galera? É uma das partes mais... Olha, galera, ele é muito gigante esse negócio. Olha aqui, olha lá. Tem mais? Vamos lá. Ele tinha acesso lá em cima. Não tem mais. Pois é. Tem uma laje, duas lajes, três lajes, quatro lajes ainda para cima, que a gente não consegue acesso. Luiz, está de boa? Deu uma olhada nele lá. Galera, aqui eram os rituais, né? Olha aqui, ó. Esse local aqui era frequentado pela seita, né? Onde que eles faziam os seus trabalhos, galera. Coisa sinistra e macabra. Tem uma coisa de divertido. Aqui uma cruz de banho. Ah, tem um pombinho ali, ó, galera. Deixa eu mostrar para vocês. Tem um pombinho e os ovinhos ali, ó. Então vamos deixar ela ali bem de boa, galera. Pombinha, seus filhotinhos. Filhotes não, né? Seus ovinhos. Galera, aqui era o local onde que eles faziam os seus. Aqui é muito alto. Fala, né? Tem um Renato que já jogaram o corpo lá embaixo, mas eu não acredito, mano, que jogaram o corpo lá embaixo. Pessoal, quem quiser ajudar o canal, tem um pix fixado em cima. Está preto e amarelo. Faz sua doação para estar nos ajudando. Chegar mais longe ainda, né? Boa noite. Manda um salve para mim. Nelinho. Salve, Nelinho. Pessoal, vamos chegar a 250 likes aí. Vamos lá, vamos deixar o seu like. Ajuda aí. Deixa muito like, galera. Para estar dando aquela força. Fala alto, só. O quê? Energia ruim, mano? Aonde? Aqui do lado? Onde que estavam os trabalhos? Aí, galera. Olha o que os piatão falando que viram aí. Nossa, a gente já tudo, mano. Graciene Aparecida Ferreira. Mande um salve para mim. Um salve. Que Deus te abençoe. Galera, vamos lá. 246 likes. Vamos chegar a 250 aí. Vamos chegar aí. Bora, galera. João, cadê o batatinho? Galera, o batatinho era daqui, né? Ó, os inscritos aí do tempão aí conhecem o batatinho. Deixa eu segurar aqui que eu vou resumir bem rapidinho. Vou resumir aqui para vocês a história do batatinho. Galera, o batatinho morava aqui. A gente, né? Ele fazia um pouco tempo que ele estava aqui. A gente conseguiu amizade com ele. Ele foi fazer uns vídeos com nós. É o que aconteceu, galera. Foi arrecadado um valor para ele, né? Através de vocês, as pessoas que ajudam o canal. A gente fez uma doação para ele. Os outros pessoas que moravam aqui na época, né? Uns eram usuários de droga. Uns malandros dizem, né? Que roubaram ele e bateram nele, galera. Bateram mesmo. Só que uns daqueles caras que falam disseram que o batatinho estava usufruindo droga. Galera, a gente foi. Correu atrás. Procuramos o batatinho, né? Demos noticiários, né? Estavam buscando ele e conseguimos encontrar ele numa albergue, né, galera? Uma casa de apoio. Nessa casa que chegamos lá, galera, ele estava muito machucado. Machucado, machucado mesmo, né, Luiz? Estava machucado, né? E aí ele contou para a gente que os caras ficaram com inveja, que assaltaram, roubaram ele. E ele tinha três dias aquele dia para ficar, né? Para ficar. E a gente conversando, galera, o horário dele era até as oito, Luiz? As oito. Oito horas, galera. E era um para oito, chegou uma mulher lá tocando. É que vocês estão aí, né? Se aqui, a gente que está cuidando dele, não quero que vocês falem com ele. A última mulher, ele está louco de nós. Ignorando, ignorando. É daqui da cidade de Iratim, galera. Quem que está aí, essa mulher está nos assistindo, ela sabe que ela é ignorante. Mas beleza, tranquilo, galera. O que que eu fiz? Aí eu comecei, pau, como que eu vou ajudar ele? Eu vou ajudar ele? Galera, tinha um cara aqui na cidade que era parceiro nosso conhecido, e aí eu consegui conversar com esse cara e esse cara cedeu o Batatinha lá na casa dele. Aí beleza, o Batatinha, né, ficou lá alguns dias e, galera, tentei mais algum contato através com esse cara e aí começou, galera. Diz que o Batatinha começou a aprontar, que o Batatinha começou a fazer isso, que o Batatinha começou a beber com outro rapaz que estava lá e virou numa bagunça aí até que disse que o Batatinha caiu pra rua e pro mundão de volta. Depois daquilo, nunca mais tive contato com o Batatinha e, galera, essa pessoa que cedeu o espaço pra ele é bem conhecida, uma pessoa, né, que a gente conhecia faz muito tempo. Eu acho que ela não ia mentir, né, a gente tentou ajudar o Batatinha do coração se ele não soube retribuir, não soube aproveitar a oportunidade que estava tendo, né, galera. É isso que às vezes, né, bebidas, drogas, né, acontece com essas pessoas. Já chegamos a 250 likes? 261 likes, mano. Obrigado, galera, a cada um que Deus abençoe, você, sua família, né, todos, galera. É muito importante, é importante o momento que a gente está vivendo no canal, vocês sempre se inscrevam no canal se é novo, sempre compartilhem com seus familiares, amigos e eu acho que é isso aí, né, um abração a todos, né, Piazado? Isso aí. Um salve aí do Luiz, do Pietro, e do André. Salve aí, galera. Que Papai do céu abençoe cada um de vocês. Até a próxima, né? E, galera, amanhã no canal, a partir do meio-dia, a super mega trollagem que rodou tudo antes desse vídeo. Só vejo o que a gente aprontou com o Pietro que estava querendo voltar para o canal. Um abraço, galera. Até amanhã. Por aqui, ela está chegando por céu.